Olá meninas e meninos, voltamos de volta, né? Tava esperando já, né? Então tá bom. Pra você que tá chegando aí agora, muito prazer, eu sou a Dani, tá bom? E seja bem-vinda aqui no nosso canal, tá certo? Aqui na nossa família, que é bem bitelona, bem grandona. E vamos lá pra vocês fazer uns artesanatos, umas coisas bem diferentes, tá certo? Então tá bom. Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês que a gente terminou aqui, esse joguinho aqui do banheiro. E esse aqui é a tampa, eu deixei ele até sem fazer, até vendo o estilo pendurado aqui, ó. Tá até penduradinho aqui. Esse aqui é o ponto corrente que a gente ensinou o passo a passo aqui no nosso canal, tá? Quem quiser ver, ver os vídeos anteriores desse daqui. E olha só, como que a gente fez aqui, esse aqui a gente faz por cima, tá? A gente vai virar ele pra gente passar resina aqui agora nele, ó. Ó, vamos virar ele lá do avesso, ó. Vamos virar ele lá do avesso. Pra gente poder cortar o fiozinho e passar a resina do lado desse aqui, ó. Esse onde a gente fez o ponto corrente, não precisa passar resina, viu gente? Não precisa, ó. A gente vai virar ele aqui, ó. E vamos arrumar ele aqui. E quando a gente desvira ele assim desse lado, ó. É... A gente vê o fiozinho, né, ó. E agora a gente vai arrumar aqui, ó. Tá bom? Ó, vamos arrumar. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. A melhor coisa a fazer quando vai passar aqui atrás, A gente passar o antiderrapante. Porque ele não vai grudar, tá bom? É... Se você passar uma resina aí, seja qual marca for, É... Pode ser que ela dá uma pegadinha assim, né? Ela fica grudando, ó. Porque ele vai ficar tampa com tampa aqui, ele fica pegando, tá? Então, o ideal seria que passasse o antiderrapante, tá certo? É... Pra ficar bem... Deixa eu arrumar bem certinho aqui, ó. Desvirar bem, ó. Porque tem uns pontinhos aqui que eu tenho que arrumar. Deixa eu erguer mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Esses fios aqui, ó. Agora a gente vai cortar ele pra gente passar o antiderrapante, tá bom? Esse lado aqui, onde foi feito o ponto corrente, ó. Olha só, gente, que incrível, ó. Ele fica certinho, certinho. Olha só. Acho que você lembra melhor, né? Ó, tá vendo? Fica certinho. E... Ó, fica firme. Não solta. Esse aqui não solta. A gente vai passar um pouquinho de cola aqui na pontinha onde nós começamos, mas... É... Por precaução, né? Por precaução, tá certo? Deixa eu arrumar o meu aqui. Ó, esse joguinho de banheiro é esse aqui, tá, gente? Ó. Esse aqui nós temos no site, ele também. Olha aqui, pronto, ó. Essa patinha, ó. Olha, ficou lindo, né? É, eu também gostei. Achei lindão. E eu também gostei bastante das cores, né? Que é um verde militar. É um verde escuro. E junto com um fio natural. Eu vou passar aqui e vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se consigo apanhar vocês pertinho pra ver. E olha só como que tá aqui, ó. Eu virei o meu aqui, né, ó. Vou cortar agora esse fiozinho, ó. Vamos ver se a tesoura aqui vai ajudar, né? Vamos cortar o fiozinho que sobrou. Bem na pontinha. Deixa eu trocar de tesoura que essa aqui tá pedindo outra. De outra tesoura aí, Júlia. Vê se tem aí na bolsinha. Eita, essa aqui, ó. Vamos tentando com essa aqui, né? Tá bom, Júlia. Pode deixar ela tentando com essa aqui. Eu não sei se eu sou ok. Deve tá lá na loja. Vou cortando aqui. Bom, gente. Vocês já compram o nosso trabalho no Instagram também, tá? Quem não foi lá no Instagram. Vai lá no Instagram. É arroba danitalagarca. Tem o Instagram da loja também. Que é arroba loja danitalagarca também. Tá certo? Ó. A gente corta ele bem na pontinha. Bem na beiradinha. E esse aqui que nós vamos passar. O bom dele é que... É que... Não vai ficar colando. Sabe quando você fala? Tchek, tchek. Tá pegando assim. Não fica, tá bom? E aqui também, ó. Aqui é o lado avesso. Olha só como ficou bacana aqui o avesso, gente. Ó. Olha só aqui que lindo. Olha, esse é o ponto certo aqui, né? Da frente dele. E olha só que incrível. Deixa eu cortar nessas pontinhas aqui. Pra dar o acabamento dos fios. Mais um fio aqui pra me cortar também. Aqui a gente não precisa passar, ó. Tá vendo? Aqui não precisa. É só aqui pra não desmanchar os pontos. Tá tudo certinho. Pra em passar esse antiderrapante... Deixa eu cortar aqui também. Depois vai esconder. Ó. A gente chacoalha ele, tá? Gente, ó. A única coisa, assim, desse antiderrapante que eu falo, assim, que... Né? É o cheiro. Não é tão cheiroso. Não é um bicho cheiroso, não, gente. Ó. A gente pode pegar, assim, ó. E esparramar. E que nem eu já ouvi falar. Ó. Pode ser com... Pode ser com pincel. Pode ser com a colher. Pode ser com um rolinho, sabe? De pintar. Aqueles rolinhos de artesanato mesmo, né? De passar massa. Tem uns... Tem vários jeitos de você fazer aí. Um jeito que você goste. Que você vê que vai render. Que você não vai perder, né? Que nem eu fiz o vídeo mostrando. Fazendo assim, ó. Eu fazia assim, né? E a pessoa, nossa, que desperdício. Não. Eu esparramo, gente. Enquanto ela tá pensando aqui, ó. Eu estou esparramando a resina. Tá vendo, ó. Então... E vai bem mais rapidinho. Ó. Aqui, ó. Pode pôr na colher também e... E esparramando. É como fala a palavra, né? Como fala? Uniforme. Aí, ó. Vai ficar bem uniforme. Fala que o uniforme... Com o pincel fica uniforme. Esse aqui também fica, ó. Só você esparramar assim. Bem esparramadinho, tá? E ele seca de um dia pro outro. Eu tô passando agora e tá calor aqui. Talvez até mais da tarde já tá sequinho já. Mas é, é bom garantir que um dia pro outro, tá bom? Eu vou passar aqui no meu. Deixa eu correr aqui no meu. Pra mostrar pra vocês. Eita, rasqueiro, ó. Gente, ó. Terminei de passar aqui no meu. Depois a gente, quando passa tudo, a gente vai dar uma uniformizada aqui no... Na cola aqui, ó. Onde a gente passou. Tá vendo? Isso aí eu passei só de um lado, ó. Aqui eu coloquei bastante colinha aqui em cima. Aqui do outro lado eu não passei. Aqui não precisa. Esse aqui não precisa. Tá bom? Ali não solta. Só nas pontinhas lá. Como eu disse que nós começamos. Onde nós terminamos, só. E olha só. Ó. Esse aqui é um litro, tá? No caso a gente precisaria de um litro e meio, mais ou menos. Pra ficar assim bem firme. Pra fazer o joguinho inteiro do banheiro, tá? E aqui, não só nesse aqui. Mas as três partes, tá? Eu usei aqui... Esse aqui é um litro. Já tava aberto, tá? Mas não tinha... Acho que tinha menos da metade. Mas deu pra mim fazer aqui. Mas pra eu vir das dúvidas, esse jogo de banheiro aqui, ele é maior, tá? A gente, no caso, usaria três. Um litro, um desse e mais um desse aqui, ó. Um grande e um pequeno. Pra fazer o joguinho inteiro do banheiro, sabe? Vai ficar bem firme. Ó. E outra coisa, ó. Passei com a colher. Aqui atrás, ó. Deixa eu erguer aqui pra vocês verem, ó. Agora tem isso pra secar, né? Vocês tão vendo aqui, ó. Ele não vaza do outro lado, ó. Tá vendo? Vai ficar tudo sequinho, ó. Tá tudo certinho. Deixa eu ter que me pôr na mesa. Porque senão vai melecar tudo. Vou ter que pra secar depois. Ó. Nesse lado aqui, ó. Tá tudo sequinho, ó. Tá vendo, ó. Não mancha... Não vaza do outro lado enquanto nós estamos passando, tá? Pra ela ser líquida, né? Dá a impressão que vai passar tudo pro outro lado. Mas não passa. E agora nós vamos esperar secar, né? E depois eu vou mostrar pra vocês como que fica bacana o lado ali que gruda e não gruda. Deixa eu ver aqui. Gente, já viu uma melequeira aqui. Gente, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Isso aqui não pode cair na roupa. É igual nos fala assim. Ah, não sai. Não sai. Ele... Quando cai aqui na mesa, ele vira um plástico. Depois a gente puxa assim, passa a mão e ele sai. Mas na roupa, gente, você não conseguir. Tirar ele... Agora... Ah, não sai mais. Ai, meu Deus. Que triste. Eu também me assi uma sujeira aqui. Eu fiz bagunça, né? Fui tentar salvar uma coisa, arregacei a outra. Olha aqui. Essa parte que eu falo, ó. Se a gente passa a resina aqui, quando a gente fechar, vai ficar tchek, tchek, tchek. E eu tenho ainda que corre o risco de puxar assim os pontos, tá bom? A não ser que você guarda com uma proteção ele aí pra ele não grudar, tá certo? Esse aqui, ó, não vai grudar, tá? Vai ficar que nem uns tapetes. Você passa um dia, seca no outro. Já pode colocar o bicho no chão que não vai grudar e vai apanhar e tirar facilmente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, entendido. E até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser assim me permitir, nós estaremos aqui. Caso vocês queiram saber mais sobre os nossos trabalhos, você pode continuar assistindo aqui no YouTube, no Instagram, tá bom? E também ir no site lá, que é www.lojadentavagarca.com.br, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe. Tchau, tchau. Não vai fazer sujeira aí não, hein? Não vai fazer, é só eu, hein?